Eu sou o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral de Rua da Arquidiocese de São Paulo. Queria agradecer a todos que têm manifestado sua solidariedade e colaboração com o trabalho e a ação da Pastoral de Rua de São Paulo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? O programa de hoje é para mostrar o grande trabalho que o padre Júlio Lancelotti tem feito e também pedir a ajuda de vocês. O padre Júlio Lancelotti tem auxiliado milhares de pessoas que estão com fome, tem passado por muitas dificuldades, pessoas essas de todos os tipos que têm ido até a paróquia do padre para poder buscar alimento. E ele tem feito um trabalho que recentemente foi atacado, onde ele está auxiliando pessoas da Cracolândia com a alimentação. E não convém falar do porquê ele foi atacado ou por quem. Deixe isso para lá. A grande questão é que ele vem exercendo um trabalho na linha de frente e precisa de ajuda. E eu estou fazendo esse vídeo para que nós possamos vir a ajudá-lo. Então eu peço, quem puder fazer doação, faça. Quem não puder fazer doação, compartilhe esse vídeo para ajudar o trabalho. O padre Júlio Lancelotti hoje está fazendo esse trabalho para manter pessoas vivas. Ele foi dito que ele auxilia a manter esse problema, auxilia a doença. Isso é algo totalmente errado. Porque uma pessoa que é viciada, que está doente devido ao vício, principalmente ao Cracolândia, ele independente de ter alguém auxiliando para levar um alimento para que ele não morra, ele continua viciado. Então é um momento que precisamos ter de entendimento de várias situações que o manter da vida é uma coisa. E o auxiliar a superação de uma doença é um tratamento. Então o padre Júlio Lancelotti está auxiliando nesse processo da forma que ele pode, mantendo pessoas vivas. E isso não merece ataque. O padre Júlio Lancelotti está fazendo um trabalho onde prega a paz, o amor e a caridade, e não é de um banda, é um padre católico. Um bom exemplo de um homem que prega o ecumenismo e prega a palavra do Cristo, e segue a palavra do Cristo. Então eu peço para vocês, meus irmãos e irmãs, por favor, quem puder, ajude com doações, quem não puder, compartilhe esse vídeo para ajudar o trabalho do padre Júlio Lancelotti. Eu sou o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral de Rua da Arquidiocese de São Paulo. Queria agradecer a todos que têm manifestado sua solidariedade e colaboração com o trabalho e ação da Pastoral de Rua de São Paulo, e com todos os grupos religiosos ou não religiosos, que buscam, sobretudo, ser humanizadores, humanizadores da vida, indo ao encontro daqueles que ninguém quer. O nosso objetivo principal não é distribuir comida, mas é ser alimento, força e esperança para aqueles que estão esquecidos, marginalizados, descartados, excluídos. Sejamos irmãos de todos, não neguemos nem o pão, nem o coração para ninguém. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto Tchau.